Estamos aqui em mais um mirante Monte Verde Indo pro Chapéu Pico do Selado Aqui não chega a ser o Pico do Selado A larga Um mirante, mais um mirante Aqui estamos a mais de 2 mil metros de altitude Bela de uma paisagem Bela Ali naquela estradinha É onde eu passei com a moto Tem um estacionamento ali Só ali já está 1.800 Olha 1 3 2 4 5 6 5 5 6 7 7